Exposição virtual Mundo de Cores, da artista Dani Cavalcanti. Através do Imeise, visite uma galeria de arte virtual e aprecie o Mundo de Cores. Abertura oficial da exposição no dia 27 de maio, quinta-feira, às 20h. Com show musical de Júnior Tana e Dani Cavalcanti, pelo YouTube. A tela Morro da Baleia, de Dani Cavalcanti, inspirada em fotografia de Melissa Maurer, foi doada ao coletivo de proteção aos animais, Salvar, que atua na Chapada dos Veadeiros, dando assistência a animais abandonados. O quadro será rifado em prol da realização de mais ações do Salvar. Fique atento, participe. Lembre-se, dia 27 de maio, quinta-feira, às 20h, live musical de lançamento da exposição virtual Mundo de Cores, da artista Dani Cavalcanti, pelo YouTube. Prestigie! Realização, Artemisia Produções, Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. Patrocínio, Leia Aldir Blanc, Estado de Goiás. E aí E aí E aí E aí Obrigado.